Olá, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Espero e desejo que esteja tudo maravilhosamente bem com vocês, com os familiares de vocês, que estejam todos repletos de muita saúde e muita graça do Senhor. E hoje, gente, eu tô vindo aqui rapidinho pra estar mostrando pra vocês uma produçãozinha que eu estou simplesmente apaixonada. Então, pra vocês que ainda não são inscritos no canal e que gostam desse tipo de vídeo, ative o sininho de notificação em todas, deixe seu like, compartilhe e se inscreva, gente. Se inscreva, vamos fazer essa família crescer aí. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos lá para mais um videozinho maravilhoso. Gente, eu vim mostrar pra vocês hoje, que o espaço é bem pequeno, mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Eu tô segurando o celular. Olha só. Que coisa mais apaixonante é esse barradinho. Gente, esse é o barrado rendado. Esse barrado aqui é pra uma toalha de banho, tá? O cliente pediu para uma toalha de banho. São dois barrados. Esse aqui ainda tá faltando arrematar alguns fiozinhos. Olha só, gente. Que coisa mais apaixonante da vida. Olha só. Infelizmente encantador. Eu amo demais esse barradinho. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Olha que visão maravilhosa. Então, pessoal. Esse barradinho, eu confeccionei ele com o fio Charme, tá? Esse daqui, ele é um rosa. Na câmera não tá dando pra mostrar muito bem o tom do rosa, tá? Mas é o rosa bebê. Olha só que coisa mais linda. Eu fiz esse acabamento aqui nas florzinhas pra dar um destaque mais... É mais lindo a peça, né? Porque ela já é linda. Então, eu fiz mais esse acabamentozinho aqui no rosa... Esse é o rosa chiclete. É o rosa? É o rosa chiclete. É isso mesmo. Olha só. Que coisa mais linda. Usei uma pérola de número 6. Ainda tá faltando eu colocar a minha etiqueta. E fazer a aplicação na toalha, né? Porque eu vou tá fazendo a aplicação ainda na toalha. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Nesse daqui, o branco, eu usei o fio Charme, tá? É... Perdão. Usei o fio Anne. E nas florzinhas usei o fio Charme. A agulha utilizada em todo o barrado foi a agulha de 2,5, tá? Olha só. Aqui eu fiz assim. E ficou simplesmente um arraso. Gente, no vídeo não tá dando pra mostrar. Tá parecendo um salmão, mas é rosa bebê. No vídeo não tá dando pra mostrar a cor real, tá? Da peça. Olha só, que lindo. Aqui dá pra mostrar que é branco, né? Apesar que tá um branco meio encardido no vídeo. Mas é um branco bem lindo. Olha só. Acabamento aqui atrás. Olha só que lindo. Gente, eu não lembro quanto de material que eu gastei, que eu não anotei, tá? Eu fui fazendo e não anotei. Mas com um rolinho de Anne ou de Charme você consegue fazer a peça toda, tá? Eu utilizei duas cores, tá? Então, eu usei... O que mais gasta aqui é as florzinhas, né? As florzinhas. Esse barrado aqui, ele é bem econômico. Ou ser um barrado rendado, mas ele não gasta muito, tá, gente? Então, esse aqui, o cone que eu usei já tava aberto. E ainda me sobrou muita, muita linha que dá pra fazer um outro barrado, tá? Olha só. Que coisa mais linda. Aqui eu ainda vou arrematar, tá, gente? Olha só. Então, minha gente, era isso que eu queria vir mostrar pra vocês hoje, tá? Desculpe o barulho, porque tem muita gente falando. Inclusive, o meu esposo, na hora que eu vim gravar, ele está ali no telefone falando bem perto de mim, tá? Já mandei ele escalar, mas ele não calou, então... Mas eu já vou estar finalizando aqui o vídeo. Eu vim só mostrar pra vocês, tá, gente? Se vocês quiserem aí fazer um rolo de cada cor, dá pra vocês fazerem esse barrado. E ainda sobra, tá? E se vocês forem usar duas cores, assim como eu, no caso, vocês vão ter que tá aí comprando dois rolos. Um rosa, no caso. Um rosa claro, um rosa escuro, um branco e um rosa, tá? Então, assim, dois rolos. Um rolo de cada. Vocês fazem o kit, no caso, os dois barrados. Tanto da toalha de banho, como da toalha de rosto. Aqui não tem o da toalha de rosto, tá, gente? Porque o cliente só me pediu dois barrados. No caso, a toalha é dele. Eu vou estar fazendo a aplicação. E eu também sei, gente, que vocês vão estar me perguntando quanto que você vende um barrado desse. Aqui na minha região, de acordo com a minha realidade, estou comprando um cone de Anne. Um rolinho de Anne. A R$16, tá? Charme também tá o mesmo valor. Então, eu vendo um barrado desse. Só o barrado sem aplicação, tá? Eu vendo a R$50, tá, gente? Com a aplicação na toalha, eu vendo a R$60, tá, gente? Com a toalha do cliente. Se for com o meu trabalho, a toalha e o meu trabalho, o barrado meu, eu cobro R$100 na toalha de banho e R$50 na toalha de rosto. Então, esse é o meu preço aqui, de acordo com a minha realidade, com a minha região e de acordo com o valor do material que eu estou comprando. Tá bom, gente? Então, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, de compartilhar, de se inscrever nesse canal pra que a gente possa estar aí fazendo essa família crescer. Tá bom, gente? E em breve vai estar vindo muita coisa legal aí pra vocês. Tô me preparando para trazer coisas legais pra vocês, tá bom, gente? Então, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e tchau! Tchau!